E aí galera, tudo bom com vocês? Vamos no mesmo vídeo aí do canal JV Hoje eu vou falar a respeito de reaproveitamento de bateria Se tiver aquele celularzinho velho lá, com aquela bateria encostada Que você acha que não serve mais, muitas vezes pro celular não serve, mas pra outras coisas acaba servindo E hoje eu vou mostrar justamente a respeito disso Esse joguinho aqui, que eu tinha dado de presente pra Vatro Ele usa uma bateria de Nokia, mas essa bateria aqui já era Essa aqui é uma bateria que veio nele, mas a de Nokia serviria Como é difícil de encontrar essa bateria, então eu vou fazer algo alternativo Eu tenho algumas aqui Eu só vou analisar a polaridade Na realidade eu vou mostrar pra vocês, porque a polaridade já sei qual é Deixa eu ver se eu consigo dar foco aqui Então do lado de fora é positivo, do meio é negativo Então do lado de fora é positivo, do meio é negativo O terceiro aqui eu posso deixar sem E vou ver algumas baterias aqui, que possam caber aqui dentro Poderia usar maior, só que eu ia ter que cortar com estilete aqui pra bateria poder entrar Então meu foco nesse momento não é esse E analisando aqui, a bateria que eu tenho aqui que serve É essa da Samsung Diz lá que é 1500 a bateria dele, essa é de 1200, mas como aquela lá é vagaba Então se essa aqui estiver dando 1000, já está excelente Aqui, relembrando, de fora é negativo do meio Desculpa, de fora é positivo, do meio é negativo Aqui, de fora é positivo E o de dentro é negativo Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso, olha só Então esse vai no de fora lá E esse da direita aqui vai no meio daquele lá Como eu estou sem tripé, então eu vou pausar o vídeo Depois eu vou mostrar já soldado o fio Depois eu vou mostrar soldado aqui E por fim vou mostrar ele funcionando Bom, continuando então Já fiz a soldagem, do jeito que eu comentei Positivo aqui, com o positivo da bateria que estava indicado O negativo da bateria dele com a bateria aqui indicado Algumas considerações Quando você for fazer a solda Tem que tomar muito cuidado com o seguinte Deixa eu ver se consigo mostrar aqui Não vai dar foco Vocês estão vendo aqui as quatro perninhas Tem a indicação de negativo e positivo Vocês tem que tomar cuidado na hora de soldar Para não fechar um curto Porque se você fechar curto A bateria esquenta E ela pode derreter, queimar sua mão Ou até pegar fogo Então, na hora de fazer a soldagem aqui Muito cuidado Se você não souber o que você está fazendo Evita Pede para que Para alguma pessoa aí Te ajudar Essa bateria aqui Ela tem alguma coisinha de carga Mas eu acho que não é o suficiente para ligar Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês Quanto tem de energia Eu coloquei rapidão no carregador Está dando aí Beirando os 3 volts Então, agora eu vou tentar ligar aqui E ver se vai funcionar Acendeu a luzinha Ligou Então, está aí Uma bateria na gambiarra Ligou Mas, ó Zerado de carga Carrega mais O que importa é funcionar Então, está aí Eu vou pôr para carregar depois E Entregar para a patroa Então, é isso aí pessoal Mais uma dica aí De como Aproveitar uma Bateria De Celular Em coisas que Normalmente você teria dificuldade para encontrar Bateria Então, qualquer dúvida Estou à disposição Se você está chegando agora Deixe de se inscrever no canal Se foi útil para você Pode ser que seja útil para mais pessoas Então, compartilhe aí também Nos vemos por aí Um abraço Fui Deixe de se inscrever no canal Deixe de se inscrever no canal